Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo. E hoje, galera, a gente está aqui para mais um vídeo no canal de quanto ganha youtubers. Lembrando que a gente vai estar mostrando aí três canais diferentes de três pessoas, né? E vamos estar mostrando algumas curiosidades dos canais deles. Depois a gente vai estar calculando uma estimativa sobre o ganho mínimo lá no Social Blade, tá? Lembrando que é uma estimativa e não o ganho real, até mesmo porque só sabe do ganho real apenas a pessoa, né? Que é próprio dono do canal lá no YouTube, tá? É, antes da gente iniciar, quero lembrar para você de deixar seu like no vídeo que é muito importante, seu joinha. Não esqueça de você se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Lembre de vir nesses outros vídeos, dar uma conferida, dar o like, comentar aí. E também de compartilhar o vídeo, né? Que ajuda demais com o engajamento aí para a gente aumentar o nosso engajamento que está abaixo aqui no YouTube, tá? E bora começar já então o vídeo. Primeiro canal, Oxente Aninha. Canal com 305 mil inscritos aqui no YouTube. No Social Blade, apresenta a mesma coisa, 305 mil inscritos. 930 vídeos que já foram postados até o dia de hoje. Tem mais de 54 milhões de visualização. Caltree não aparece. Categoria do canal é people, que são pessoas. O canal foi criado dia 9 de novembro de 2017. Tá clasificado como B aqui no site do Social Blade. Nos últimos 30 dias, ganhou 2 mil inscritos novos no canal. Pode ver que manteve o crescimento, que tá 0%, né? Aqui tem esse gráfico que dá para ver as inscrições que já teve no canal anteriormente. Do lado direito tem a quantidade de visualização nos últimos 30 dias, que no caso foi mais de 1 milhão e 500 mil visualizações, né? Teve um aumento de 3.9% em relação aos períodos anteriores, tá? Na parte de baixo desse gráfico, mais reduzido e compacto, que dá para ver aí as visualizações que já tiveram no canal anteriormente, tá? Na parte central tem essa estimativa de ganho, né? Então por mês tá ganhando aí 396 dólares no mínimo por mês, até 6.300 dólares no máximo aí dentro de um mês. Anualmente tá ganhando 4.800 dólares, até 76.100 dólares no máximo aí dentro de um ano, tá? A gente vai estar utilizando então o menor valor do mês aqui, no caso, como base de cálculo, né? Aqui eu utilizo desde o início do canal sempre com o menor valor, como eu já expliquei em outros vídeos, como eu também sempre explico, né? Em todos os vídeos o porquê que eu utilizo o menor valor, enfim, vários detalhes aí. Mas eu vou estar explicando novamente aí para quem chega e é novo aqui no meu canal diretamente nesse vídeo, tá? Eu gosto sempre de utilizar o menor valor como base de cálculo, porque a gente sabe que é daqui para mais que ganha aí por mês no YouTube. Tem outros canais, né, que calcula com maior valor, ou somos valores e tira uma média, enfim. Existem vários métodos, né, para você calcular uma estimativa de ganho. Porém, o ganho real apenas só vai saber quem é o próprio dono, a própria dona aí do canal no YouTube, tá? E a gente sempre calcula uma estimativa. Então por isso que eu sempre gosto de calcular com menor valor, porque a gente sabe que esse é o ganho mínimo que a pessoa pode ter no YouTube. E é daqui para mais que ganha aí por mês no YouTube, tá? Deixei já aberto aqui no Word. Hoje em dia 2021, primeira coisa que a gente precisa saber. Quanto que está valendo um dólar hoje? Lembrando que esse valor do dólar vai ser igual para esse YouTuber e para os outros dois também, né? No caso, para os três YouTubers nesse vídeo, o valor do dólar vai ser igual para todos, tá? É, já deixei aberto aqui no Word o valor do dólar. Vou dar até um F5 para atualizar a página. Um dólar americano é igual a R$5,17 do real brasileiro. Então vamos colocar aqui que é igual a R$5,17 o valor do dólar. Ganho mensal em dólar, vamos colocar aqui R$396. Agora o ganho mensal em reais a gente vai colocar aqui na calculadora, né? R$396 vezes R$5,17. Aqui no caso deu R$2.047,32 mensalmente no mínimo que está ganhando por mês no YouTube, tá? Agora o ganho anual, vamos pegar esse valor mensal de R$2.047,32 e vamos multiplicar por 12 porque é uma média anual. Aqui no caso deu R$24.567,84 anuais em média que está ganhando por ano no YouTube. Lembrando que isso é uma renda mínima, né? Lembrando também que é uma renda variável. O que é uma renda variável? Que todos os meses aí sempre vai ter alteração e até mesmo, por exemplo, ah mês que vem, quanto que eu vou ganhar no YouTube? Não sabe, nem a mesma pessoa que é próprio dono do canal no YouTube também não vai saber. Porque o canal, né? No caso, como é uma renda variável, está em constante alteração. Por que que está em constante alteração? Porque são vários fatores que influenciam diretamente. Como CPM, RPM, quantidade de vídeos que a pessoa posta, quantidade de visualização que terão nesses vídeos, Quantidade de visualizações que serão monetizadas, quantidade de retenção de público nos vídeos, Para ver quanto que vai dar o RPM. São vários e vários fatores aí que influenciam diretamente para ter alteração do ganho todo dia. Diariamente sempre tem alteração, CPM principalmente. Então no caso aí, nunca sabe, mês que vem pode ganhar R$5.000, pode ganhar como também R$500. Então são vários fatores aí que influenciam diretamente, tá? Próximo canal, Rafa Kaliman. Canal com 824 mil inscritos no YouTube. No Social Blade apresenta a mesma coisa, 824 mil inscritos, 20 vídeos que já foram postados até o dia de hoje, Mais de 9 milhões de visualizações que tem em todo o canal, Country, BR, categoria People, que são pessoas. O canal foi criado dia 22 de março de 2016. Está classificado como B aqui no site do Social Blade. Nos últimos 30 dias ganhou a quantidade aí, pode ver, não sei se está inválido isso aqui ou se está meio bugado, né? A quantidade de inscritos, porque aparece o menos aqui antes do 3 mil, né? E aqui diz que tem uma queda de 25%. Nessa parte de baixo aqui dá para ver a quantidade nesse gráfico, a quantidade de inscrições que já teve no canal. Do lado direito tem a quantidade de visualização nos últimos 30 dias, que no caso foi aí de mais de 10 mil visualizações. Teve uma queda de 2,7% em relação aos períodos anteriores, tá? Na parte de baixo tem esse gráfico mais reduzido e compacto, que dá para ver aí as visualizações que já teve no canal. Lembrando, né, no caso, isso aqui, a gente não significa que é o ganho da pessoa em si, o que ela ganha por mês em tudo. Isso aqui é apenas o canal no YouTube, o que o YouTube fornece de ganho aí no final do mês. Se a pessoa faz anúncio dentro do YouTube e por fora, aí é um ganho por fora e não do YouTube. Isso aqui é o que o YouTube paga para a pessoa, tá? Só um aviso antes, vai que alguém fala alguma coisa nos comentários, tá? É o ganho mensal, 3 dólares no mínimo por mês, até 42 dólares no máximo aí dentro de um mês, tá? Anualmente está ganhando 31 dólares até 500 dólares no máximo dentro de um ano. A gente vai estar utilizando o menor valor como base de cálculo, como já explicado desde o início do vídeo, tá? Deixa eu deixar aberto aqui no Word. Rafa Kalimann 2021, dólar vai ser igual para todos, né, 5,17. Ganho emissão em dólar, vamos colocar aqui 3 dólares. Ganho emissão em reais, vamos calcular aqui na calculadora, 3 vezes 5,17, que no caso deu 15 reais e 51 centavos no mínimo que está ganhando por mês com o canal no YouTube atualmente no mês de hoje. Agora o ganho anual, vamos pegar esse valor mensal de 15,51 vezes 12, que no caso deu 186 reais e 12 centavos aí anuais em média que está ganhando aí por ano no YouTube, tá? Lembrando que isso é uma renda variável e é uma renda mínima, como a gente calculou aqui como estimativa, como já expliquei no vídeo e tudo mais. Próximo canal, Saca Só, canal com 155 mil inscritos no YouTube. Aqui no Social Blade apresenta a mesma coisa, 155 mil inscritos aqui no Social Blade, 73 vídeos que já foram postados até o dia de hoje, mais de 8 milhões de visualização em todo o canal, country, BR, categoria people, que são pessoas. O canal foi criado dia 13 de agosto de 2017, tá? Está classificado como B- aqui no site do Social Blade. Nos últimos 30 dias ganhou 2 mil inscritos novos no canal, teve um aumento de 100% em relação aos períodos anteriores. Nessa parte de baixo aqui dá para ver as inscrições que já teve no canal. Do lado direito tem a quantidade de visualização nos últimos 30 dias, que no caso foi mais de 181 mil visualizações em todo o canal nos últimos meses, tá? Teve uma queda de 0,4% em relação aos períodos anteriores no canal. Na parte de baixo, tem esse gráfico mais reduzido e compacto, que dá para ver as visualizações que já tiveram no canal anteriormente. Na parte central tem as estimativas de ganho, né? Então por mês está ganhando 45 dólares no mínimo por mês, até 725 dólares no máximo aí dentro de um mês. Anualmente está ganhando 543 dólares, até 8.700 dólares no máximo dentro de um ano. Já deixa aberto aqui no Word. Saca só 2021, dólar vai ser igual para todos, né? 5,17. Ganho mensal em dólar, vamos colocar aqui 45 dólares. Ganho mensal em reais, vamos calcular aqui na calculadora, 45 dólares vezes 5,17. Que no caso deu 232 reais e 65 centavos mensalmente, no mínimo aí, que está ganhando aí por mês no YouTube, tá? Agora o ganho anual, vamos pegar esse valor mensal, 232,65 centavos e vamos multiplicar por 12 para ter uma média anual. Que no caso deu 2.791 reais e 80 centavos aí anuais em média que está ganhando aí por ano no YouTube, tá? Lembrando que isso é uma renda anual em média que a gente fez aqui, porém, a gente sabe que no caso é uma renda variável que os YouTubers ganham no YouTube, ou seja, todo mês aí sempre vai ter variações por ganho, quanto para mais ou para menos, tá? Mas então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa seu like no vídeo que é muito importante, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e também acompanha os outros vídeos aqui, deixa o like, comentário, compartilha o canal ou o vídeo para ajudar com o engajamento, para ajudar aí o alcance do canal para novas pessoas também. Então é isso, falou, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri